A Semana Santa começou com o Domingo de Ramos. Essa é uma festa móvel cristã, celebrada no domingo que antecede a Páscoa. A festa comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um evento da vida de Jesus mencionado nos quatro evangelhos canônicos. Na liturgia romana, esse dia é comemorado de Domingo de Ramos e da Paixão de Cristo. O sentido é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Ele vai dar a sua vida. Esta entrada, Jesus vem montado num jumentinho. Ele apresenta um reino diferente, um reino de bondade, um reino de humildade. Logo nas primeiras horas do dia deste domingo, centenas de fiéis foram às ruas para celebrar a data, retornando em seguida para a Igreja Matriz. Vamos seguir esses passos de Nosso Senhor Jesus. Fizemos aquela caminhada justamente lembrando a entrada de Jesus em Jerusalém. A primeira parte, ela é fora da Igreja, uma pequena caminhada não muito longa para lembrar este gesto de Jesus. Entrada triunfal. O que vem em nome do Senhor Convido você a estender as mãos sobre os personagens. Vamos pedir que Deus possa iluminá-los. A noite foi a vez de emocionar os fiéis com o tradicional teatro da encenação da Paixão de Cristo. Aquele que tomou banho, não precisa lavar mais os pés. Já estás inteiramente limpo. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus de Nazaré não é meu mestre. Não passa de um impostor. Vem! Vai, soldados! Eu achei muito importante, porque eu gosto muito disso aí. Para mim é uma coisa que a Igreja tem mesmo que mostrar para as pessoas o sofrimento de Jesus Cristo que Ele teve. Às vezes as pessoas nem percebem o tanto que Jesus sofreu. Força! Vamos! Na encenação do ano passado a gente já veio. Esse ano a gente veio novamente acompanhar, porque o trabalho da juventude hoje em dia é maravilhoso. O que mais te toca na encenação da Paixão de Cristo? Tudo! Por saber da história, acompanhar. A gente vem seguindo a vida, buscando o caminho correto na Igreja, buscando o caminho com Deus. E deixa a gente muito feliz em saber que toda a juventude hoje em dia está participando e está querendo conhecer melhor a história de Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Encenação dos últimos momentos antes da crucificação e os primeiros após a ressurreição. Mais uma vez foi apresentado com excelência pelo Grupo Juventude Católica, que se preparou para esta data cerca de 60 dias antes. A gente começou ali desde o Lava Pés, que foi a entrega de Jesus, o último momento dele com seus discípulos, os últimos mandamentos dele para nós. E aí a gente foi até a crucificação. Que a gente entra agora na Semana Santa e para nós a gente entra no momento de reflexão. De pensar exatamente nessa trajetória que Jesus fez, tudo que ele se doou para que a gente pudesse estar aqui hoje. A gente está se preparando desde antes do Carnaval, com os ensaios todos os domingos. E é um teatro que, embora a gente já tenha uma tradição, tem que ter um preparo. Preparo técnico, preparo espiritual. Tem a equipe de encenação, de figurino, de cenário. E é algo muito gratificante encenar, fazer esse papel de Jesus, interpretar a pessoa de Cristo, que é o centro da nossa salvação, da nossa fé. E toda vez que a gente interpreta, a gente vivencia, a gente cresce espiritualmente, é muito gratificante. E dessa forma foi dada a abertura da Semana Santa na Igreja Católica. Vivamos esta semana para que tenhamos uma Santa Páscoa Ressurreição. Ressurreição